Mas o senhor tem alguma coisa a ver com o falecimento dele ou não? Se for lhe falando que ele estava vindo do serviço, parece que é a noite, e sofreu um acidente, parece. Mas é o senhor que provocou isso ou não? E a esposa do senhor, hoje ela é viva, eis, né? Ela é viva, eu não consegui entender, mas ele falou alguma coisa, ela vive no inferno, não entendi. Ou a vida dela é o inferno, ela se casou de novo? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos hoje numa estrada sobre uma ponte, porém já estivemos aqui mais ou menos aí um ano, mais ou menos para trás. E hoje nós passamos aqui e resolvemos parar para tentar um contato. Será que é desse tempo que estivemos aqui? Será que tem espírito aqui hoje? Será que precisa de auxílio? Será que precisa de ajuda? Nós vamos tentar desvendar, descobrir isso através do nosso Spirit Box. Você gosta de sobrenatural? Então eu peço que você venha se inscrever, ativar o sininho de notificações, deixar para nós o seu maravilhoso like, e nós vamos aqui então abrir o nosso Spirit Box e tentar um contato com o espírito que possa estar aqui. Vamos aí descobrir a história desse espírito, o que ele fazia em vida, da onde veio? Então fique com a gente até o finalzinho deste vídeo. Vamos tentar desvendar mais um mistério aqui no nosso canal Adriano do Sobrenatural. E como eu digo sempre, não se esqueça, chega na voadora e esmaga o like. Oi família abençoada, vamos dar início ao Spirit Box? Olá! E você também? Um senhor, parece que ele falou coisa de mulher e ciúmes? Tem ciúmes dela? É isso que ele falou? É isso que você falou? Tem ciúmes dela? É claro que sim. Ciúmes de quem? Nossa! Peguei ele em cima, uma coisa assim. O senhor pegou alguém em cima de alguma coisa? Peguei ele em cima. Isso. Meu querido, em primeiro lugar, fala seu nome para nós. Fala agora. Meu nome é Dirceu, ele falou, senhor. Dirceu, gratidão meu querido de coração por o senhor vir aqui e se comunicar com a gente. Vocês estão em quantos aqui? Ele falou assim, em primeiro lugar, ele agradece por a gente vir aqui conversar e parece que eles estão em dois. Eu acho que é isso que ele falou. Eu acho que é isso que ele falou. Vocês estão em dois? Dois. Imagina, meu querido, a gente que agradece, né? Por o senhor vir aqui e se comunicar com a gente. Contar a história, né, Luciano? É, contar a história do senhor. Até agora nós entendemos. O senhor falou que está com ciúme. Pegou ele em cima, pegou ele em cima, pegou ele em cima, pegou ele em cima da onde? De quem? De quem? Ele pegou alguém em cima, acho que da esposa dele. É sim, claro. Meu Deus. E fazia tempo que o senhor era casado? Eu fui casado. A quantidade eu não consegui entender. Tempo, né? É, eu fui casado. E o senhor teve filho com a sua esposa? Não. Não. O senhor não teve filhos com ela? Não. Foi dois, foi, ficou dois anos traído, ele falou, Luciano. O senhor ficou dois, dois anos a sua esposa traindo o senhor? Nossa senhora, é isso aí mesmo. E o senhor conhecia a pessoa que ela estava saindo? Sim. Sim, claro. Vamos chegando aqui, Luciano? É, perto dessa ponte aqui? E o senhor pode dizer pra gente quem é essa pessoa ou o senhor não tem vontade de dizer? Seu Dirceu, o senhor chegou a morar aqui próximo, aqui perto? Olha, pareceu uma mulher. Deve ser outro espírito estar com ele aqui, né? É, eu ia perguntar também naquela hora se o espírito que estava com ele seria de uma mulher ou de um homem. Então o espírito que está aqui com o senhor é uma mulher. Sim, senhor. Sim, senhor, ela falou. E como que é teu nome? Ana. Então teu nome é Ana e você está aqui com o senhor Dirceu. Qual de vocês veio para cá primeiro? Pode dizer pra nós? E a senhora morava por aqui ou não, dona Ana? Eu morri aí pra cima e a senhora costumava fazer esse trajeto aqui, próximo a essa ponte aqui, onde está? As vezes, ela falou. As vezes a senhora passava por aqui? Por que? Nossa, Adriana, ela foi falando que ela está sofrendo aqui. Meu Deus. E por que só as vezes a senhora passava por aqui? Onde a senhora ia? A senhora passava, às vezes, por essa estrada aqui? O senhor Dirceu, como que foi que o senhor perdeu a sua vida? Meu Deus do céu. Só confirma pra mim. Eu entendi o senhor falando que foi os dois que fizeram isso com o senhor. Foi os dois sim, Adriana. Então, ele falou que fazia uns dois anos que a esposa dele estava saindo com este homem, né? Aham. E proviu. Aí, ó. Confira. E pra poder os dois ficar mais à vontade, se ajuntaram e tirou a vida do seu Dirceu. É, eu vou te ver. Meu Deus. É. Aí, ó. Agora, eu vou perguntar pro senhor, com quase toda certeza, o senhor não fez uma passagem pra um plano espiritual porque o senhor pretende se vingar dos dois? Sim. Isso mesmo. E como que foi que fizeram isso com o senhor? Ele pegou eu. Teve uma hora que ele falou, e aquela traidora? Meu Deus do céu. E chegaram a descobrir que foi os dois que fizeram isso? Descobriram isso um ano depois, Luciana. Então, depois de um ano que fizeram isso com o senhor, eles vieram a descobrir quem foi que acabou tirando a sua vida. Sim. Sim. E eles foram punidos ou não? Sim. Sim. Os dois foram presos? E algum dos dois já são falecidos ou não? Ele. Ele. Sim, ele. Ele já é falecido? Sim. Caraca. Mas o senhor tem alguma coisa a ver com o falecimento dele ou não? Sim. Se for ele falando assim que ele veio, ele estava vindo do serviço, parece a noite e sofreu um acidente, parece. Mas é o senhor que provocou isso ou não? Olha. Mas é o senhor que provocou isso ou não? E a esposa do senhor, hoje ela é viva? Eis, né? Ela é viva? Eu não consegui entender, mas ele falou alguma coisa, ela vive no inferno ou não, não entendi. Ou a vida dela é o inferno? Ela se casou de novo? Parece que sim, que ela se casou. Não. Aham. Aham. Ó, escutou um barulhinho ali? Meu Deus. Ah, que foi aqui, né? Na água. Não foi aqui, na água. Então, eu escutei também para esse lado aqui. Não foi aqui, na água. Meu Deus, vem perto ou não? O barro não caiu. É isso? Não, você escutou? Aham. Desse lado aqui, eu escutei falando. É. Aham. O rio que parece que é inteirinho na laje, cara. Tá vendo? Clarinho. Não, ó. Ó o tamanho da laje. Vai cair aí. Ó o tamanho da laje que é debaixo dele. Aham. O senhor Dirceu, o senhor consegue perdoar a esposa do senhor? A mulher parou de conversar, né? É. A Ana, né? A Ana. Então, porque para o senhor fazer uma passagem para um plano de luz, o senhor precisa de perdoá-la. E a dona Ana, ela está por aqui ainda? Ela parou de se comunicar com a gente? Perdeu o contato, né, senhor? Vamos subindo aqui um pouquinho, senhor? Vamos. Então, o senhor Dirceu, se a gente colocar água, vela, fazer orações para o senhor, para a dona Ana, vocês vão estar aceitando? Sim. Sim, claro. E o senhor sabe dizer para a gente se a dona Ana também vai aceitar a nossa ajuda? Sim. Vai sim, ela está precisando. Que bom, né? Que ela está precisando. Glória a Deus. E nós estamos aqui para isso, né? Para poder auxiliar, ajudar, fazer com que vocês entendam que vocês já são falecidos, que vocês têm que perdoar, deixar para trás a mágoa, o ódio, para que vocês consigam encontrar o caminho da luz. Nós podemos aqui, senhor Dirceu, interromper então esta comunicação com vocês para poder ajudá-los? Bom, a gente vai fazer com que de tudo aqui, o possível e o impossível, para ajudar o senhor, para ajudar aqui a dona Ana, para que vocês consigam encontrar o caminho da luz, para que hoje, né? Vocês possam ter aí o descanso eterno de vocês. Bom, senhor Dirceu, então aqui sem mais perder tempo, né? De ajudar vocês, nós vamos encerrando o contato, pedindo, né? Bom, primeiro eu quero agradecer, tanto o senhor, quanto essa senhora, para que, apesar que ela não conseguiu se comunicar muito, mas eu tenho certeza que ela gostaria muito de ter contado a história dela, provavelmente por algum motivo espiritual ela não conseguiu se comunicar, acontece, tá? Mas a gente agradece mesmo de coração pelo contato de vocês, por contar a história. Vamos pedir que deixem para trás qualquer tipo de mágoa, qualquer tipo de ódio, qualquer tipo de rancor, apego que vocês possam ter daqui, de onde vocês vieram, para que vocês consigam encontrar o caminho da luz. Nós vamos neste momento interceder por vocês, e nós pedimos aqui do fundo do coração que vocês vão com Deus, meus amigos. Família, a gente vai estar fazendo as nossas orações, faça as orações de vocês também, deixa o amém nos comentários para estar fortalecendo as nossas orações, para que esses nossos irmãozinhos possam estar saindo do sofrimento e está indo para um caminho de luz. Ó estimada mentora espiritual, fiel e amiga enviada do Senhor, muito obrigado por ter nos escolhido nesta sublime tarefa de influenciar esses nossos irmãos na caminhada em direção à luz. Nós podemos até não te ver, mas sentimos a sua presença na nossa vida, que se manifesta através das nossas intuições. Sei que não mede esforços em nos ajudar. Teu trabalho é incessante, está sempre ao nosso lado, nos protegendo diariamente, sustentando-nos em pés nas provas desta vida. Nós pedimos a Deus nosso Pai, amigos e orientadores do mundo espiritual aqui presente. Nós viemos em paz. Não deixe que o ódio nem o rancor, ou qualquer outro tipo de mágoa, lhe traga tanto sofrimento. Deixe todo este apego que vem prendendo vocês neste local. Aí você receberá o apoio e a orientação dos espíritos superiores, reencontrando desta forma, através da luz, o verdadeiro caminho para a paz e para a evolução espiritual. Eu peço que vocês recebam essas nossas vibrações de corações abertos, porque queremos ver vocês todos felizes. esses são os nossos desejos. Eu peço que vocês vão com Deus, meus amigos. Família, acabamos de fazer as nossas orações. Espero que vocês tenham fortalecido aí também. Agora vamos entrar em contato com os nossos mentores de luz e vamos ver quantos irmãozinhos conseguimos encaminhar hoje. Quantos irmãozinhos conseguimos encaminhar hoje? Foi levados os dois aqui? Ela falou, Luciana? É isso, mentora! Que maravilha! Que benção, meu Deus! Conseguimos encaminhar aqui o Senhor Dirceu e Dona Ana, que estavam aqui. Que benção! Amém! Só para nós não ter nenhum tipo de dúvidas. Então os dois espíritos que estavam aqui conseguiram fazer a caminhada para um plano de luz. Nossa! Isso mesmo! Que benção! Que benção! Te gosto de perguntar mais uma vez, para não ficar dúvidas nenhuma, né Luciana? Com certeza! Graças a Deus! Amém! Mentor Assu e Mentor Malakai, já quero agradecer vocês de coração. Gratidão mesmo por vocês sempre estarem nos acompanhando, nos auxiliando e principalmente encaminhando os nossos irmãozinhos. Já quero aproveitar para agradecer o nosso Senhor Jesus Cristo, porque se não fosse ele, isso daqui jamais estaria acontecendo. E família abençoada, já a gente volta com as nossas orações. Eu vou estar falando o nome das pessoas que pediram orações. E para vocês que querem orações, deixe seu nome completo e a cidade de onde vocês moram aí nos comentários do vídeo. Carmelinda de Paula Silva pede orações para ela e para toda a sua família. E eles moram em Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Maria Helena pede orações para ela e para toda a sua família. E eles moram em Caieiras, São Paulo. Nilza Siqueira pede orações para ela e para seus filhos, Luciana e Tiago. E eles moram em Brasília. Maria Célia pede orações e ela mora em Itapira, São Paulo. Maria Lúcia pede orações para ela e para Roberto Pimentel. As orações também vai para Lucas do Prado Andrade da Costa. É isso aí, família abençoada. A gente vai estar fazendo as nossas preces, as nossas orações, para que Deus possa estar enviando os seus anjos da guarda, seus anjos de luz, para cada uma dessas pessoas que eu falei o nome, para cada um de vocês e para nós aqui também. Vamos dar início às nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Tu és Divino. Tu dás a vida à vida em plenitude àqueles que Te buscam. Por isto hoje, Senhor, de um modo especial, queremos pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquelas que nos afringem neste momento. Nós sabemos que não queres o nosso mal, não queres a doença em nossa vida, queres somente a saúde. Opera em nós, Senhor, uma profunda cura espiritual. E se for da Tua vontade também, uma cura física. Que através destas nossas orações, o Senhor possa enviar seus anjos de luz, médicos espirituais para a cura de todos nós. Aumenta a nossa fé no Teu poder, Senhor, que já estão tão enfraquecidas. Nós acreditamos no Teu poder e já agradecemos humildemente por toda a obra que está realizando e já realizou em nossos corações e em nosso corpo. Neste momento, Senhor, quero apresentar todas as pessoas que pediram orações. Tu conhece cada um deles. Sabe as provações pelas quais estão passando. Dê misericórdia, Senhor. Vem em socorro também dessas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, cura-nos em qualquer que seja nossa dificuldade. E desde já nós Te agradecemos. Aleluia. Assim seja. Amém. Família, fizeram as suas orações? Eu tenho certeza que vocês fizeram. Tenho certeza mais ainda que Deus vai estar abençoando a cada um de vocês. Assim como está abençoando a nós aqui também. Eu quero falar para vocês do livrinho da Sete Chaves da Prosperidade. Quem pediu para a gente fazer um certo mantra sagrado a respeito das Sete Chaves foi o nosso mentor de luz, mentor Malakai. Mentor Malakai veio enviado por Deus para ajudar a gente neste nosso trabalho. Trazer bênção. Exatamente. Assim como a nossa mentora Sui e ele já de imediato falou para a gente fazer este trabalho que muitas pessoas iam ter bênçãos conquistadas. E é isso que está acontecendo. As pessoas que já adquiriram o seu mantra sagrado, Sete Chaves da Prosperidade, muitos deles já tiveram bênção, já deixaram para nós. Tenho certeza que vocês vão ver vários comentários aqui também, no comentário aqui do nosso trabalho, do nosso vídeo aqui, a respeito deste mantra sagrado e as bênçãos que foram conquistadas. E a gente gostaria muito que vocês entrassem em contato com a gente para que você também fosse abençoado. Não fique fora deste nosso projeto. Eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. Portas que foram fechadas lá atrás serão abertas e várias conquistas irão acontecer para vocês. Então é isso aí. Recado dado, trabalho feito graças a Deus aqui com os dois irmãozinhos que conseguiram fazer a sua caminhada, a sua passagem para um plano de luz. Eu fico feliz. Então eu vou deixando o meu forte abraço, o meu forte carinho para todos vocês e eu espero vocês no próximo vídeo. É claro né? Se assim o nosso Deus permitir, eu tenho certeza que ele vai permitir. Gratidão. E até lá. Família, para vocês que querem mandar uma carta ou um presente para nós, vou deixar aqui o endereço da caixa postal e a gente vai estar recebendo de coração. E já quero aproveitar também agradecer o carinho de vocês, a corrente que vocês fazem para estar fortalecendo as nossas orações. gratidão por fazerem parte desta família Adriana do Sobrenatural. Que Deus abençoe. E eu quero falar que cada um de vocês mora aqui no meu coração. Eu já vou deixando o meu forte abraço, bem apertado, bem carinhoso. E um beijo no coração de cada um. E até o próximo vídeo. Tchau. Música 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 Música